Oi gente, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo porque o médico liberou a papinha para os bebês, eles já estão com três meses, pesando seis quilos, esse aqui seis quilos e vinte e esse seis quilos e duzentos, que é o Gael. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eles vão reagir a papinha e também vou mostrar a lista para vocês que o médico receitou de papinha, como que devo dar a papinha para eles e também mudou o horário, eles vão agora comer de quatro em quatro horas, né filhos? Cortaram o leitinã, eles estão muito gordinhos, olha aí dá para perceber, esse aqui está um pouquinho até mais, ele está de boro, mas ele está bem mais gordinho que esse e cortaram o nã, vai adicionar papinha, leite materno até meia-noite e mamar de quatro em quatro horas, tá certo? Olha como que eles estão. Esse aqui é o Gaelzão e esse aqui é o Éden, olha como ele está gordinho. Estão ansiosamente espelhando pelo papá, dá até dó, os olhinhos cheios de lágrima, vamos ver o outro. Os olhinhos cheios de lágrima, porque está acostumado a mamar de três em três horas e fica pedindo o papá, mamãe, o papá, mamãe não esqueceu não, agora a mamãe vai ter que cumprir regra e vocês também, de quatro em quatro horas, tá bom filhinhos? Olha como que eles ficam aqui para dar atenção para os dois, eu ponho eles no meio das minhas pernas, não sei se dá para vocês verem aí. Coloco um aqui e outro aqui, só assim para eles ficarem quietos, né meus amores? Mas não posso reclamar não, eles mamam e ficam quietinhos e acordam só depois para mamar, eles não ficam chorando, são bem bonzinhos. E essa semana a mamãe também deu as injeções na perninha dele, injeção no bracinho, eles estão meio manhosos, né filhinhos? Dá um olá para o pessoal, dá um olá filho, fala oi, isso, fala oi para o pessoal filho, fala oi pessoal do YouTube, tudo bem? Eu estou bem gordinho, graças a Deus a mamãe está cuidando bem de mim, do meu irmãozinho, Gaelzão? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gael, eu estou pesando 6,2 mil. Agora a mamãe vai cortar a onda da gente, senão a gente vai ficar obeso. Oi, oi gente, eu sou o sorridente Gael e hoje é a minha primeira vez que eu vou comer papinha. Opa, quem foi? Quem foi dos dois? Foi você. E esse aqui é o Edem também é a primeira vez que vai comer a papinha. Mamãe vai gravar, tá bom? Vamos lá, então a mamãe fez a papinha, a consistência. Aqui tem beterraba, aqui tem frango, mandioquinha salsa, opa, tem também couve e batido tudo no notificador. Ficou desse jeito aqui. Aí, beterraba, né? Eu já falei, eu acho. Vamos lá, vamos ver como que vai sair o Gael comendo a primeira vez papinha de beterraba, vamos ver. Tô, filho. Toma papinha, tá? Homem, gostoso? Ruim? Que é, Dom? Não tô ruim assim não, filho. Vamos ver seu irmão, quando ele se sai. Então, filhinho, papinha. Tá? É? É? Ele gostou. O Edem gostou da papinha. Não gostou, filho, do papinha? Não? O que é, Dom, filho? Não tô ruim assim, papinha? Ó, o Edem come de boa. Dá risada. Ah, ele tá dando risada, filho. Não, 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 não. Ai, gente, o... Infelizmente, o Gael, ele não gostou muito da papinha. Não sei se não tá boa, mas o Edem, ele gostou e tá comendo tudo. Vem comer, pessoal, vê, filho. Aí, ó, ele adorou a papinha. Ah, não sei. Mas o irmãozinho tem que gostar também da papinha, né, filho? Tem que gostar. Mãe já vai dar pra você ter, tá? Não vai tentar dar mais papinha. Mas ele não gostou. Esse aqui adorou a papinha da mamãe. Tá morrendo de fome, né, mamãe? Quatro horas esperando a papinha, tem que comer mesmo. Gostoso? Aí, pessoal. Pessoal, o... Bastante gente falou. Fui no posto da vacina neles. Aí, a mulher falou, pelo amor de Deus, não vai dar papinha pra ele. Eu falei, ah, a Liz faz acompanhamento com o médico. Ele receitou a papinha pra eles. Ela falou, ah, você vai acabar com o intestino dele. Aí, eu falei, ah, o médico é credenciado, tem CRM, né? E várias pessoas falaram, ah, não dá papinha pra eles, não. Bom, os filhos são meus. Não, meu irmão. Não, sem solinho, sem solinho. Tô, porque a mãe já vai dar TT pra você. Deixa eu terminar dar papinha pro seu irmão, que ele gostou. Então, gente, os filhos são meus. É... Eu acho muito saudável. Não tô dando nada que seja industrializado pra eles. E se o médico estudou tanto tempo, né, ele deve saber. E o pessoal fica muito opinando. Os filhos são meus, eu dou papinha se eu quiser. Né, gente? Né? Pelo menos o médico tá tratando bem dos meus filhos, ó. Eles tão bem gordinhos, nasceram prematuro. Depois eu vou deixar uma foto dele pra vocês analisarem. Eles tão muito bem, graças a Deus. Então, é isso aí, ó. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui é... Eles completaram dia 28 agora. É... Três meses. E eles tão comendo papinha. Bom, pelo menos ele tá comendo papinha. Esse aqui eu vou tentar uma outra técnica. Pra ver como que eu vou fazer. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva no canal, que toda semana eu vou tá... É... Gravando um vídeo pra vocês. E... Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!